Nosso papo com a coach de relacionamentos expert de aplicativos Laura Potosi, dona do Tinderella, criadora desse programa incrível Foi tão legal que a gente teve que fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte vários milhões Procure aí o link da parte 1 pra você assistir primeiro Porque não tem ordem cronológica e lógica nenhuma Mas a gente como ser humano tem essa vontade de ver o primeiro depois Primeiro, o primeiro primeiro e o segundo depois Como é que a pessoa que tá solteira fica sabendo quais são os novos mais legais Porque assim, pelo que eu tô entendendo, as pessoas maneiras, elas migram Vão migrando É tipo assim, o Orkut Facebook, aí de repente o Orkut virou Orkut Aí todo mundo foi pro Facebook, agora o Facebook já tá virando Orkut Aí todo mundo vai pra algum lugar e aí você fica assim Onde é? Onde é? Onde é que estão as pessoas legais? Você tem que estar antenado nas pessoas solteiras Porque os solteiros sempre estão sabendo Vai pra uma festa, vai pra outra, não vai contando pro outro Aparece no Facebook, começa a divulgação do aplicativo Mas esses seus amigos são todos casados? Pessoas mais velhas como eu? Aí você tem que procurar um expert em aplicativos também Pra te dizer os novos Ou o nosso vídeo É, o nosso vídeo vai mostrar tudo Tem que estar aqui ligado no canal da Paula Que sempre vai acontecer alguma coisa e eu vou te mostrar E outra coisa, às vezes tem aplicativo Gente, eu não tô reconhecendo nenhum logo Tem alguns que voltam, tipo o Tinder Teve uma época que tava super péssima, o Piscina de Clube Eles se reinventam, são aplicativos que, tipo, modernizam Ele muda a plataforma Inclui outras funções que se tornam interessantes Tipo o Tinder agora tem o super like E aí muita gente volta Como é que você sabe se o aplicativo tá ótimo com pessoas Ah, você abre Isso, isso, Paulinho É só abrir Você já na hora sabe Não vai desanimar nos primeiros 10, né gente? Tem que tentar A Clara Verbuch, que é uma escritora que eu conheço e gosto muito Ela escreveu o seguinte ontem no Facebook Queria explicar uma coisinha rápida sobre aplicativos de pegação e relacionamento A ferramenta do like serve pra quando existe reciprocidade no interesse Portanto, se a pessoa não te deu like Não vá procurá-la nas redes sociais dizendo te vi no Tinder É possível que ela também tenha te visto, mas não esteja interessada E é bastante invasivo ficar indo atrás Vamos aprender a lidar? Obrigada Acontece isso? Tipo, as pessoas ficam stalkeando você porque você fez um perfil? Sim, com certeza, ainda mais que o Tinder agora ele te obriga a fazer um acesso pelo Facebook Aliás, é uma coisa muito boa Esse acesso agora é obrigatório, você fazer login no Facebook em outras redes Tipo, o Happen, você tem o Instagram, aquilo é ótimo Você vê se a pessoa é real, você vê as fotos da pessoa, você vê que ela tem uma vida Mas também você atrai os stalkers Como lhe dá? Bloqueia, né? Tá lá no Tinder, no Happen, não sei o que Aí você dá o like A pessoa dá o like também Só que vocês nunca conversam Cara, por que acontece isso? Sim Eu quero saber Ah, você gostou de me ganhar, então já não gostei mais de você Exatamente E tem gente que tá ali É jogo do ego Como lhe dá? Como lhe dá? Vários likes Eu recebi 10 likes hoje Tô feliz, vou dormir bem Não tô afim de falar com ninguém Só quero saber se alguém me quer Só isso, né? Jogo do ego Tipo, vamos ver se hoje alguém me gost... Né? Me quereria E aí, pronto Tô feliz, vou dormir Não vou falar com ninguém É aquela coisa assim Só pra dar um conforto Se eu quisesse Teria Teria, mas não quero Quando você trocou Tipo, meia dúzia de mensagens Com uma pessoa Há seis meses atrás Mas você ainda acha Aquela pessoa interessante Você ainda quer conversar com a pessoa O que você faz? Você faz o Silvio Santos Mas oi, vem pra cá Vem pra cá Nossa, você aqui ainda Passou por aqui na minha tela Vi Nossa, você estava aqui Dando uma olhada Limpando as pessoas E te vi Conta aí pra gente As top três dicas De como mandar mensagens Interessantes no aplicativo Ou se você levou Porque tem depois que Deu o match Conversou Aí vai pro WhatsApp Sim Dá um upgrade No cara E aí, que coisa que você manda Assim, que tipo Pra Daquele tipo Daquele curso lá Para homens O que que as mulheres O que que nós podemos fazer Pra se defender disso Pra se defender Então, pra se defender Muitas coisas Então, eu sempre indico Pra você Buscar alguma coisa Nas fotos deles Ou alguma coisa interessante Que é uma coisa Que os homens também Fazem com a gente Só que é de uma forma diferente E você puxar um assunto assim Bem, tipo Se o cara tá Surfando Alguma foto desse tipo Um esporte Você puxa um assunto de esporte Você puxa um assunto mais Interessante Não aquela coisa chata Ai, onde você mora O que você faz Não Você tem que mostrar um diferencial Você tem que perguntar Uma coisa curiosa Você tem que aguçar A curiosidade dele também Olha pra sua tela E vê se você tá Mandando mais mensagens Que o cara O cara vai te responder E você responde Agora, às vezes Mulher tem essa mania O cara manda uma pergunta Uma resposta E você manda dez E aí você olha lá Tá verde A sua tela toda do WhatsApp Só você tá mandando Mandando, mandando Então, equilibra Equilibra Essa dica é de ouro Né? Qual é a hora de dar o WhatsApp? Eu acho assim Se a pessoa não conversou O mínimo suficiente com você Vocês não perceberam Que tem afinidades em comum Não rolou ali Já uma atração no aplicativo Não tem essa de WhatsApp Primeiro ali Se o cara tá interessado em você Ele vai estender a conversa No aplicativo Esses caras que pedem O WhatsApp é o cara do atacado O bom termómetro é Aquela hora que você já tá De saco cheio De ficar olhando no aplicativo Tantas vezes Pra ver todas as mensagens Que você tá Você tá dando aquele Mó mega papo E o aplicativo tá virando Um... É Na hora que você se interessa Você viu que o cara é interessante Vai ser recíproco ali Você viu que já tem um papo Que precisa se estender Você vai pro WhatsApp Porque você quer estender o papo Se você ainda não vê motivo Pra estender o papo Não tem porquê E aqueles perfis que você vê no Tinder Ou no Happen Tem uma foto Só tem uma Aí você vai no WhatsApp do cara E só tem uma E é aquela mesma Aí você vai no Face E só tem uma E é aquela mesma Então E é esse cara E não é legal Eu não aconselho Encontrar com uma pessoa assim Você vai ao vivo Encontrar, né Tem que ter todo um contexto maior Eu não sou a favor de você Conhecer hoje no aplicativo Correr pra encontrar A não ser que seja No meio de uma festa Uma coisa bem grande Bem pública Ah, eu vou numa festa hoje Eu vou também, ok Agora, encontrar Na esquina Num barzinho Tem uma ideia de onde você mora E tal, não E esse negócio de uma ideia De onde você mora O Happen tem isso, né O Happen é o aplicativo Que mostra As pessoas que cruzaram com você Onde você mora Onde você andou E tal Ele vai dizendo Quantas vezes você cruzou com a pessoa E aí Dá também a distância Que a pessoa está de você Nesse momento Então Tem aqueles casos assim Você cruzou com a pessoa 78 vezes E aí onde ela tá agora 250 metros Eu já fico assim Tá aqui, tá aqui na minha casa Esse homem tá aqui Se você gostou desse vídeo E não assistiu a parte 1 ainda Vai lá Aqui Lá Em algum lugar aí Assistir a parte 1 Correndo Porque tem muito mais dicas legais Sobre os aplicativos Todos E relacionamentos em geral Curta esse vídeo Se inscreva nesse canal Compartilha esse vídeo Pra participar Do Tinderella Clica nesse link aqui Se você tá aí Encalhada Tá sem fé na vida Achando que não tem homem Nesse mundo Venha para o mundo Dos aplicativos Com a Laura Que ela vai te mostrar Como é que tem homem Pra caramba no mundo Muito 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 Porque ela vai te mostrar